Um, dois, três. Como? Como, como? Também tu fala pra dentro Agora pra ele já vai ser diferente O que? Como? Ô, véi, tá falando pra dentro . Tá só assim com a boca, ô isso não ganheir Só a última palavra, tá... O que? O que, véi? Ganhei? Ganhei?! Eu ganhei?! Sai daí! Dois! 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 Boa! Vai mandar dois pra gente? É! É! Manequinho! Savarino! Acertei, acertei! Uniforme! Uniforme! Acertou, filha da mãe! Brasileirão! Pode repetir? Brasileirão! Material! Se ferrou! Jogo! Como? Jogo! Jogo! Filha da mãe! Incendeia! Repete! Incendeia! Repete! Incendeia! Essa, meu Deus do céu! É o quê? Pode repetir? Incendeia! Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Cruzamento! Fizendo! Essa foi o osso! Deixa eu ver... Tapetinho! Como? Tapetinho! Como? Tapetinho! 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 Filha da mãe! Bora! Ai, ua! Água! Errou! Acabou! Acabou! Caraca! Fala as palavras agora! Incendeia! Uniforme! Tapetinho! Ai, ua! Jogo! Brasileirão! Manequim! Aí eu falei água, não foi? Manequim! Também tu fala pra dentro, mano! Ele fica mexendo! Acertei, pô! Pequenininho! Savarino! Agora pra ele já vai ser diferente! Mano, boa, boa! Eu sou muito... Eu sou muito ruim disso aqui, velho! Eu acertei, acertei Savarino! Com mim direto! Meio campo! Meio campo! O quê? Meio campo! Pera aí! Foi difícil, velho! Como? Meio campo! Meio campo! Meio campo! Ô, velho! Tá falando pra dentro! Tá falando pra dentro! É! Tô falando pra dentro! Ei! Tá só assim com a boca! Vai, vai, vai! Mais tradicional! O quê? Mais tradicional! Calma aí, de novo! Mais tradicional! Calma aí, de novo! Mais tradicional! Material! Bora! Vai! Prorrogação! 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 Vai te acertar! Vai te... Foi bem! Torcida Baby! O quê? Torcida Baby! Ô, velho! Sua última palavra tá... Torcida Baby! Sua boca... Ai, meu Deus do céu! De novo? De novo! Torcida Baby! De novo, velho! De novo! Não pode não! A última, velho! A última! Torcida Baby! É alguma coisa com torcida, né? Metade, metade! Escanteio! O quê? Escanteio! O quê, velho? A última, velho! Escanteio! Escanteio? Aí, velho! Empatado, né? Rede! O quê? Rede! Rede! Vai! Biriba! O quê? Ganhei! Vai! Biriba! De novo! Biriba! 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 O quê? É... Ele... Ele que viajou... É difícil, cara! Por fone... Por fone é difícil! Pode! Por fone é difícil, não! Tu falou o quê? Biriba, pô! Ganhei! Ganhei, pô! Ganhei, pô! Ganhei, pô! Eu ganhei! Sai daí! Tu é doido! Tu só fez três, rapaz! Por fone é top! Porra! Vai mandar dois pra gente! É! Pra você! Que boa! Já fiz a... Já fizemos a... Propaganda! Pô! Eu ganhei, hein! Fizete! Mas olha, eu fui... Fui gentil por você! Eu repeti umas... Cinco vezes! Foi mesmo! Entendeu?